Estamos a menos de uma semana da maior festa popular do Brasil, o Carnaval. Todos os anos ele vem com novidades, mas os dias de folia sempre trazem uma dúvida bem comum. É como já dizia o velho samba de Noel Rosa, com que roupa eu vou? Para os que gostam de comprar a fantasia, esta loja oferece uma grande variedade com preços que partem de R$ 29. Que tal se transformar em uma freira, padre ou sheik árabe? Se bem que com as altas temperaturas dos últimos dias, há os que preferem um modelo mais à vontade. As havaianas, que é uma roupa que está até mais fresca por causa do calor, então está tendo bastante procura. É clássico, sim. Todo ano elas estão em alta, né? Em poucos minutos, Bruna se transforma em Chiquinha, personagem do seriado Chaves, e ela afirma que gostou do resultado. Linda, né? A Chiquinha é mais linda, eu acho. Para quem não quer ter no armário o ano todo uma roupa que só é usada em tempos de carnaval, existe a possibilidade de alugar um traje apenas para o período. De 25 a 35, 45, dependendo da fantasia. O pessoal deixou mais, estão deixando mais para a última hora. Bastante fantasias para alugar. Para os homens, uma alternativa de diversão garantida, sem gastar muito, é se vestir de mulher. Basta comprar a peruca e pedir o resto emprestado para mãe, irmã, prima ou namorada. De mulher, né? Eu gosto, é engraçado, né? Todo mundo perturba, todo mundo indica que a gente também, não que eu quero ser indicado, mas é para rir, né? No carnaval vale tudo, então. Vale tudo. Acessórios também compõem um visual brilhante e colorido. E mesmo que a fantasia não esteja completa, o que vale mesmo nesse carnaval é a animação dos foliões. Bom carnaval para todo mundo! E eu pergunto com que roupa, com que roupa eu vou...